Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, esse é o Causos de Mercado, hoje gravado no dia 6 de julho de 2019, hoje dia de fechamento da Exper, Exper que é, para quem não conhece, a maior feira de investimentos do mundo, que eu conheci pequenininha ainda, lá em 2014, quando a hora que tinha alguma coisa acontecendo na plenária, a feira ficava vazia, esse ano a gente teve lá todos os dias perto de 15 mil pessoas, e mesmo quando estava tendo palestras lá para 8, 10 mil pessoas, a feira ainda muito cheia, foi um final de semana muito interessante, vou até mais à frente fazer um vídeo falando, encontrei muita gente interessante lá, muita pessoa que a gente é fã, e vai lá e pede para tirar foto, dando um edit at, como por exemplo eu fiz com alguns gestores, que eu admiro bastante, e lugar também onde eu tiro muita foto de muita gente que chega para a gente e fala, poxa André, gosto do que você faz, estou no mercado por sua causa, e acaba pedindo para tirar uma foto, o que deixa a gente muito feliz, e justificando um pouco também o porquê que a gente gosta de educação, no caso, educação financeira, na verdade é justamente para viver momentos como esse, na verdade para ajudar, mais um reconhecimento de algum vídeo que você fez, ou de um livro que você escreveu, ou de algo que você disse, e que de certa forma ajudou a mudar a vida de alguém, então a gente, escutei bastante isso nessa feira, fico muito lisonjeado e feliz por, enfim, encontrar tanta gente que conhece a nossa cara, a minha cara, né, enfim, é um evento muito interessante, mais para frente eu vou fazer um vídeo falando da Exper 2019, tá, hoje eu já estou até meio de férias, né, acabou a Exper, amanhã estou embarcando para as minhas férias, vou ficar aí duas semanas fora, mas queria fazer um último vídeo, até porque fiquei um tanto quanto assustado nos meus grupos de WhatsApp, e eu tenho vários, né, cada lugar que eu vou, cada turma de curso que eu ministro no Estratégia e Time, a gente cria um grupo de WhatsApp, né, e quando o mercado está mais tranquilo, os comentários são sempre mais cadenciados, de olha só, vamos ter cuidado e tudo mais, mas sempre que o mercado estica, é aquela farra do boi, né, vamos lá, vamos comprar tudo, e dane-se o stop, e aí você fica um pouco, um tanto quanto assustado, né, e eu falei, poxa, hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre esse momento, falar um pouco de simetria, e de como análise técnica, quase 100% do tempo isso, e de assimetria, quando você, bem posicionado, né, consegue muitas vezes ganhar mais do que você imaginou para determinada operação, e quem sabe eu faça o pessoal entender que, calma, bicho, continua seguindo sua estratégia que você não ficou mais inteligente, você só ficou mais rico porque o mercado deixou, mas se você acha que ficou mais inteligente, você acaba devolvendo num determinado momento para o mercado, aliás, até esses dias fiz um post falando sobre isso, postei lá no meu Instagram, aliás, para quem não acompanha, André Ribeiro Moraes, tá? Então vamos falar, para tentar exemplificar do porquê a gente precisa ter cuidado neste momento de mercado sobre simetria e assimetria. Primeiro esquece a simetria, vamos falar sobre simetria, que é boa parte do que o analista técnico faz. Eu gosto da análise técnica tradicional, 90% de todas as minhas estratégias são focadas em análise técnica tradicional, ou seja, raras são as vezes que eu coloco um indicador no gráfico, eu tento alguma coisa diferente, e aí você acaba observando movimentos que aconteceram no passado, para tentar entender onde existem as maiores probabilidades deles se repetirem no futuro, apostando numa simetria de movimentos. Então, por exemplo, uma das estratégias que eu utilizo e que tem dado muito certo no mercado de alta é a estratégia de rompimento de linha de tendência. Então você observa que em momentos anteriores você teve o rompimento de uma linha de tendência, de um ativo qualquer, e aquilo acabou se transformando numa boa operação. E aí apostando nessa simetria de que nesse momento anterior isso deu certo, vai dar, tem uma maior probabilidade de dar certo agora, você acaba repetindo essa estratégia em outros ativos. saíram excelentes estratégias, tem até uma reportagem feita em 2016 que se chama Bolsa Abre a Oportunidade da Década, procura no Google que vocês vão achar uma reportagem feita comigo na Infomone, onde eu falava quando a gente rompeu 56 mil pontos em julho de 2006 de uma possibilidade da gente ter uma bonita subida, porque por simetria, por ter em momentos anteriores acompanhado o rompimento de uma linha de tendência, na verdade, que aconteceu em 2003 e que deu um belo retorno, a gente tem essa possibilidade de ter esse retorno aqui também. Outro movimento que tem tido bastante simetria, que eu gosto muito de falar com vocês, é o rompimento de um topo, porque vivemos tendência de alta, depois de oito candles na lateral. E isso tem até como exemplificar, a gente mostrou para vocês dessa semana, está lá no Bom Dia Mercado dessa semana, o mercado rompeu 100 mil pontos, ficou lateral por nove candles quando rompeu, a gente até colocou, tomara que seja um rompimento tão bonito quanto o de Gol, que também tinha ficado lateral. Aliás, vou colocar aqui, Gol 4, que também tinha ficado lateral, deixa eu dar um zoom aqui, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir daí, se tem um rompimento, você pensa em operação. Gol também tinha ficado lateral por oito candles e aí quando rompeu já subiu 25%. A gente esperava e torcia para que a partir desse rompimento o Ibovespa fizesse o mesmo movimento. É claro que o Ibovespa é um movimento muito mais cadenciado, enfim, mas é uma simetria que a gente acaba buscando em outros papéis. Por exemplo, há duas semanas a gente deu recomendação de compra em direcional, que tinha ficado lateral por pelo menos oito candles e quando ela rompeu, a gente falou de compra no papel, no rompimento de 11 e 10. Falamos também, há duas semanas atrás, de Eneva, Eneve 3, que ficou lateral por mais de oito candles, deu entrada aqui, ficou lateral mais um tempo e agora foi lá, já deu saída parcial, enfim. A gente observa movimentos que aconteceram no passado e a partir dos seus rompimentos ou de alguma retração que atinge, você acaba fazendo as suas, no meu caso, as minhas indicações, no caso de vocês, as operações, apostando na repetição de uma simetria, apostando numa maior probabilidade de que aquele movimento se repita como aconteceu em momentos anteriores. Essa simetria é muito importante para análise técnica. Então a gente opera rompimento de resistência porque a gente viu isso acontecer um milhão de vezes, é mais provável que o preço ande para o lado da rompimento do que volte e te dê stop. Também acontece, claro, ninguém acerta 100% do tempo. Você observa rompimentos de linha de tendência. Se você foge da análise técnica tradicional e vai, por exemplo, para apostar em indicadores, você compra quando a banda de Bollinger abre ou vende quando ela fecha acima da banda superior, por exemplo, ou compra quando o preço fecha abaixo da banda inferior. Enfim, você vai utilizando essa simetria de movimentos que aconteceu no passado para tentar enxergar o que é mais provável de acontecer no futuro. E é claro, respeitando a tendência, numa tendência de baixo é sempre mais provável cair e você vai buscar movimentos simétricos para baixo e quando você tem tendência de alta é muito mais provável subir e você vai observar movimentos simétricos que aconteceram no passado e que trazem uma maior probabilidade alta de fazer o mercado subir. Agora, isso dá um bom retorno. Retornos espetaculares vêm quando acontecem movimentos assimétricos. Que são movimentos que superam o senso comum ou superam, por exemplo, o que pode dar o índice Bovespa. Vamos lá. Nas duas últimas semanas, o Ibovespa subiu em torno de 6%. Se você observar essas duas operações que eu mostrei para vocês, Direcional e Eneva, vocês vão ver que elas também subiram em torno de 6%. Ou seja, não existe nada de espetacular num retorno como esse. Porém, alguns ativos tiveram um desempenho bem melhor, respeitando basicamente a mesma estratégia ou estratégias que você usa para as suas operações. Deixa eu dar um exemplo de um ativo que se foi essa semana, e é bom que fique claro, que eu resolvi não fazer essa indicação porque entendi que já tinha feito indicações demais na semana. Queria eu ter o poder de prever o futuro para saber que ela ia subir como subiu. Mas como eu chamo via varejo da blue chip da galera, porque tanta gente gosta do papel, eu resolvi colocar na tela quais são os pontos que eu achava interessante para uma operação. E ela tinha a mesma condição, depois de 8 candles consolidando, poderia romper, e se rompesse, daria uma boa operação. Só que ela não subiu 6% em uma semana, ou em duas semanas, como subiu Ibovespa. Ela subiu 6,44% em menos de uma semana, na verdade, em 4 pegões. E quem segue a estratégia de caba-rabo já até saiu da operação ganhando 22,96%. Mas tem gente achando que isso aqui é a próxima Magazine Luiza. E Magazine Luiza saiu de R$2,00, R$4,00, como saiu R$5,00, como saiu semana passada via varejo, e não parou em R$6,00, ela parou em R$200,00. Então tem gente que está o quê? Subindo stop, por exemplo, não saiu da operação, André. Apesar de ter chegado num alvo que você tinha comentado, que era o alvo da operação, eu vou colocar o stop abaixo de R$6,10 e vou apostar na assimetria. Ou seja, eu vou preferir aqui continuar na operação, apostando que isso aqui não vai parar, e de repente eu vou esperar subir isso aqui mais R$10,00, mais R$20,00, mais R$30,00, mais R$50,00, mais R$100,00 e transformar essa operação na melhor operação do ano, na melhor operação do mês, ou na operação que vai pagar todos os stops do meu semestre, e a partir daí as outras vão ser só lucro, enfim, numa operação ímpar. Uma operação que vai acontecer a cada 20 tentativas, a cada 30 tentativas, para quem é um pouco melhor de mercado, cada 15 tentativas, ou seja, é a hora que você deixa de apostar em algo que seria simétrico, ou seja, era isso aqui para subir em 10 pregões, subiu em 3, 4, e acho que ainda pode subir muito mais, então vou apostar nessa assimetria, nessa assimetria e tentar ganhar muito mais. Perfeito, é possível. E se volta um pouco, você acaba saindo da operação ganhando um pouco menos, mas num tempo muito menor. Então acaba te trazendo, de qualquer forma, o melhor retorno de investimento. Ou seja, olha só como não é fácil, mas é simples. Você sempre tenta pegar o movimento, ou o início do movimento, se baseando em uma simetria, em algo que aconteceu no passado, e que é mais provável de acontecer no futuro, e tentando pegar o início do movimento para fazer a sua operação. E a partir do momento que você pega e aquele resultado vem de forma assimétrica, ou seja, muito rápida, você tem um excelente retorno de investimento, você tenta alongar o que está dando certo, apostando nessa assimetria, que isso vai ser cada vez mais assimétrico, para que você possa fazer, não uma operação legal, mas uma operação espetacular. Como eu disse, é aquela operação que vai fazer a diferença ao final de 100, vai fazer a diferença pelo menos ao final de 20. E dessa forma é que o analista técnico vai surfando a tendência. Mas duas coisas são importantes. Primeiro, você faz isso, você aposta nessa simetria, quando a operação está dando certo, é claro que se der errado você fala, não, caiu 6%, mas esse é um movimento assimétrico, eu vou tirar o meu stop e vou apostar nisso um pouco mais de tempo. Ou seja, você vai adubar o que está dando errado, você não faz isso, é adubo que está dando certo, você quer apostar na simetria, aposta quando você está ganhando 20%, não quando você está perdendo 6%. Então, você precisa estar a favor dessa simetria, a favor da tendência e segundo, isso só funciona se você pegar o início do movimento, porque depois que a simetria se mostrou, se você tiver errado a partir dali e comprou no início do movimento, você devolve alguma coisa. Se você tiver errado a partir dali, mas entrou quando o movimento estava longe das médias, você acaba sendo muito provavelmente o cara que vai pagar o pato, o cara que vai pagar a conta e olhar para trás e falar, cara, mesmo no movimento lindo, bonito, que só subiu, eu consegui perder dinheiro. Além de perder dinheiro, vai criar um problema emocional, porque ao final do movimento, na maioria das vezes, você vai ter que ver que está lá no topo, uma foto sua estampada, embaixo escrito hashtag eu comprei aqui. Ou seja, eu paguei o topo, eu dei saída para quem comprou no momento certo. Isso a gente não quer que aconteça, tá? André, por que toda essa ladainha de você falar aí de via varejo, não sei o que, de movimento simétrico e de assimétrico? Eu vou explicar, tá bom? Me assustou, como eu já falei para vocês, no grupo do WhatsApp, muita gente achando que essa é a melhor hora para compra, tá? Ou seja, o mercado está tão bonito que agora a gente vai comprar. E aí, como eu gosto muito de observar esses movimentos, os pontos de assimetria, de simetria, né? Eu comecei a olhar para o Ibovespa nas suas quatro últimas grandes ondas, tá? Eu vou melhorar esse gráfico aqui para ficar mais fácil da gente observar, tá? Então, eu tomei a liberdade de voltar no tempo e pegar aqui, a partir de 2017, não diário, aqui, ó. A partir de maio de 2018, tá? Desde então, a gente teve quatro grandes altas, né? Então, a gente teve greve dos caminhoneiros lá em junho do ano passado, há um ano atrás, e de repente a gente teve uma primeira perna de alta. E aí, depois, um pouco de correção, uma segunda perna de alta. E depois, um pouco de correção, uma terceira perna de alta. Agora, um pouco de correção. Parecia que o mercado não ia subir nunca mais, porque ficou muito tempo andando de lado. e aí, depois, uma quarta perna de alta, né? A gente consegue mostrar isso para vocês com muita facilidade, né? Uma, duas, três, quatro, tá? A gente teve, em algum momento, alguma perninha aqui no meio do caminho, mas isso não foi uma grande perna de alta. Foi um movimento qualquer, empolgado, não duradouro, que voltou rapidamente. Então, eu vou preferir apagar essas duas perninhas e pensar nessas quatro aqui somente, tá? Vamos falar primeiro de simetria. Observe o tamanho dessa perna, tá? Ela teve entre topo e fundo, entre fundo e topo, 18,83%, né? E aí, veio uma correção. Depois, você teve outra perna que teve 20%, 20,5%, tá? Esse é o tamanho da segunda perna quando você mede a distância entre fundo e topo. E aí, depois, você teve uma terceira perna e a distância entre fundo e topo dessa terceira perna é 17,65%. E agora, a gente tem uma quarta perna e a gente tem nela 16,84%. Eu vou arredondar para 17%. Qual é a conclusão que a gente chega olhando para essas quatro últimas as altas do mercado? Que existe uma simetria no tamanho da perna de alta, ou seja, elas têm, no último ano, nas quatro últimas grandes pernas de alta, um movimento que nunca foi menor do que 17%, nunca foi maior do que 21%. Então, essa é a simetria que eu enxergo no nosso mercado, tá? Ou seja, a não ser que a gente viva a partir de agora um movimento assimétrico nos próximos momentos é muito mais provável que o mercado corrija, perfeito? Se você entrou na operação e está comprando com a gente, seguindo as nossas recomendações desde que o mercado estava a 90 mil pontos, algumas semanas atrás, você está muito bem posicionado. Ou seja, você está tão bem posicionado na maioria dos papéis que estão dando 10, 15, 20, 25%, alguns 5%, que você pode se dar ao luxo de apostar na assimetria. Ou seja, André, essa perna do mercado ela não vai ter 17, 18%, ela vai ter 30%. Eu comprei lá atrás, eu estou ganhando 6, 8, 10, 15%. Então, vou colocar meu stop no meio do caminho, aceito ganhar menos, mas quero apostar na assimetria, porque eu acho que vai subir 30%. Ok. Não vou discordar de você de jeito nenhum. Aliás, acho que você tem razão. o que vai te deixar... As melhores operações é a que vai fazer diferença, o que vai fazer você ganhar muito mais do que, por exemplo, o Ibovespa em um determinado ano. São poucas essas operações. São essas operações assimétricas. Então, perfeito, entendo e aplaudo aí a tua decisão, tá? Você vai topar ganhar um pouco menos se esse movimento acabar por aqui, mas em compensação, se vier um movimento que dessa vez vai ser assimétrico, você vai ganhar muito mais do que a grande maioria. Perfeito, combinado, tá? Você pode também ser o cara que fala, André, putz, pra mim tá bom demais, cara, eu ganhei nessa última perna que você mostrou duas vezes o que a renda fixa dá num ano. Ok. Eu vou sair agora. Eu sei que as últimas pernas tem entre 17% e 21%, então tá chegando um ponto de resistência, vou zerar minhas operações, vou ganhar em média 10%, 11%, isso é dois anos de renda fixa nesse momento. Ok. também, eu gosto até mais do cara que vai pensar no movimento assimétrico, mas concordo contigo, não tem problema nenhum. O que tá errado, e aí, quem sou eu pra dizer se tá errado ou certo, mas o que eu acho, pelo menos, que tá errado, é o que eu tô vendo nos meus grupos de WhatsApp, de falar assim, segunda-feira eu vou comprar porque vai subir. Como assim? Vai subir não, já subiu, já subiu 17%. é mais ou menos o que subiu da última vez, é mais ou menos o que subiu entre setembro e novembro na época da eleição, ano passado, é mais ou menos o que subiu de julho a setembro. Ah não, mas vai passar a reforma da previsência. Eu sei, todo mundo sabe que vai passar, meu cachorro, ele tá ali na porta, ele já sabe, ele tá falando pra mim, vai passar, é por isso que tá subindo, não é por isso que vai subir, pode até subir mais porque eu não tenho poder de prever o futuro, mas você fica se apoiando em coisas que não fazem sentido pro curto prazo pra justificar esse comportamento de manada, né, de que agora que vai subir. Pode ser que suba, mas cara, deixa pra quem entrou no começo do movimento aproveitar isso. Você que não entrou, cara, não vai ser agora que você vai entrar, na hora que tá subindo, que subiu as últimas quatro pernas do movimento do Ibovespa. Entendeu a diferença? Cara, eu fiz a coisa certa desde o início, eu entrei, comecei a entrar quando eu tava lá em 90, comprei um pouco, comprei mais um pouco, comprei mais um pouco, rompei o 100, eu tirei a grana que tava lá na renda fixa, comprei mais um pouco, comprei mais um pouco e agora tô lá com 100% do meu capital, vou colocar um stop um pouquinho abaixo e apostar na simetria. Fechado, tô contigo. Agora, eu tô fora do mercado porque eu fiquei com medo, porque ficava aparecendo nos portais de notícia que o mundo ia acabar, que não sei quem ia twittar, que os Estados Unidos ia quebrar, não era isso, que a bolsa dos Estados Unidos ia ter um crash e não que ela ia romper o top story como aconteceu mais uma vez, eu fico pensando como deve ser dura a vida dessas pessoas que ficam há 10, 15 anos esperando o mercado americano cair, mas enfim, você tava esperando isso e você não entrou, agora que o negócio tá esticado pra caramba, você vai entrar? enfim, eu não sei o que vai acontecer, como eu falei, eu não tenho o poder de prever o futuro, mas o que eu sei é que no longo prazo eu percebo que a análise técnica funciona muito bem pra pegar início de movimento, não pra esse momento que tá agora. Então, toma muito cuidado, né? Via varejo, tá no alvo, ela não tá no início de movimento. O Ibovespa, tá no alvo, não tá no início de movimento. O Gol 4, tá no alvo, não tá início de movimento. A maior parte do mercado tá no alvo. Pro cara que chegou no ponto certo, continua, mas chegar agora é realmente muito perigoso, né? Puts, né? Pô, André, você vem sábado me encher a paciência, deixa eu comprar? Cara, pode comprar, mas eu quero ficar com a minha consciência tranquila de falar de coisas que eu acredito. Nem era pra eu estar aqui, tô de férias já, né? Enfim, só viajo amanhã. Então, eu entro de férias amanhã, mas tô quase de férias, né? Mas eu acho importante, porque eu não quero que vocês operem segunda-feira, né? Eu quero que vocês operem pelos próximos 30 anos. Isso significa que talvez segunda-feira não seja o melhor dia pra operar, mesmo que suba, tá? Não seja o melhor dia pra entrar em operações, mesmo que suba, porque aí você vai estar apostando no movimento que não é mais um movimento inicial de mercado. Enfim, apesar de não querer falar de novas operações agora e de achar que nem deve ser mais momento pra novas operações, eu vou torcer pra simetria. Tomara que daqui a 15 dias, quando eu voltar, o mercado esteja nos 120 mil pontos e que todo mundo que comprou lá atrás e que tem apostado nessa simetria esteja ganhando muito mais. Imagino que quem não entrou segunda-feira vai estar bravo comigo porque subiu, mas talvez vocês me compreendam melhor ao final de uma jornada de 2, 3, 5 anos e não ao final só de movimento, tá bom? Desejo a todos aí excelentes operações, tomara chegue o mais rápido possível, o mais longe possível, quero aí que vocês tenham duas semanas maravilhosas, espero voltar com vocês aqui no dia 22 de julho, fechado? um abraço a todos e até lá.